Música O Legislativo Municipal promoveu o ato de promulgação do veto parcial ao parágrafo único do artigo 1º do projeto de lei 9192 que estabelece a prioridade de vacinação contra a Covid-19 aos professores e funcionários da educação pública municipal, estadual e privada que encontram-se em contato direto com os alunos O ato de promulgação do veto parcial aconteceu através de uma solenidade no plenário do Legislativo com a presença do presidente da Câmara de Vereadores, João Ricardo Vargas e também a autora do projeto, Lucie Duartes, a tia da moto e o vereador, professor Danclar Participaram também os parlamentares Marina Calegaro, Paulo Ricardo, Gilvago Ribeiro e Ademar Pozzobon A vereadora, Lucie Duartes, destacou a importância do ato para a comunidade escolar O impacto que traz isso para toda a sociedade santamarese Primeiro, o professor estando vacinado vai estar mais seguro vai poder ter o aluno em sala de aula com toda aquela segurança e toda aquela regra de distanciamento, de máscara, tudo aquilo que o protocolo exige mas o professor vai estar tranquilo e também para conscientizar esses alunos, esses educandos para que eles possam também transmitir em casa para os seus pais a importância de tomarmos todos os cuidados que a gente sabe que hoje em dia quem está mais fugindo da regra é o jovem então se o jovem estiver dentro da sala de aula com o professor seguro, com o professor vacinado não tendo risco nem de transmitir o vírus para o educando e nem de ser contaminado porque está seguro pela vacina o professor vai poder fazer um trabalho muito mais intenso de conscientização e automaticamente conscientizar toda uma sociedade O veto do chefe do executivo municipal se referia ao parágrafo único do artigo 1º da referida lei que com a derrubada deste veto vale o projeto aprovado pelo legislativo O vereador, professor Danclar, destacou a importância da união da comunidade com o legislativo em busca da proteção dos profissionais da educação Essas demandas estão chegando assim de forma paulatina de forma assim ainda um pouco assim lentas mas já existe um movimento muito forte para que o retorno das aulas principalmente na rede municipal e particular em Santa Maria mas eu falo mais da rede municipal que elas sejam de forma assim mediante a vacina Os parlamentares realizaram a assinatura do documento de promulgação e destacaram a importância da prioridade da vacina aos educadores para então promover a segurança da população Acompanhe a solenidade através do canal 18.2 da TV Câmara de Santa Maria TV Câmara, a tela da cidadania Vereadores, o público que nos assiste através da TV Câmara Queremos agradecer aqui a sua presença nos acompanhando neste momento num ato muito importante que se refere à promulgação de mais uma lei dentro da Câmara de Vereadores Queremos agradecer aqui também a presença de um grande amigo que se encontra nas galerias da Câmara nosso amigo Pedro, gerente Banrisul Dores, obrigado Pedro por estarem aqui junto com a gente Obrigado Agradecer a presença dos vereadores Vereador Givago Vereador Admar Poçobon Estamos aqui na mesa com a vereadora professora Lucy E a vereadora Marina Vereador Danclar Também está presente aqui nas nossas cadeiras O vereador Paulo Ricardo Obrigado vereador Paulo Ricardo Que nós chamamos aqui a bancada do Giz Pedro Os nossos professores Desse importante ato Que se refere Que nós não podemos nos afastar De forma alguma Da questão envolvendo a pandemia O Covid que está Nos pautando E também Nos assustando Literalmente Do que desse Dessa questão tão desconhecida ainda E que estamos Perdendo amigos, familiares E que estamos aí com um cuidado Muito grande nesse sentido Bom, para que a comunidade Tenha conhecimento Nós estamos com A lei O projeto saído E que foi aprovado Aqui na nossa Câmara de Vereadores E que o prefeito Jorge Poçobon Acabou vetando O seu artigo primeiro E que então houve A derrubada do veto Em que ficou Da seguinte forma Parágrafo único Fica autorizado Ao prefeito municipal A destinar parte dos lotes De vacina Contra O Covid-19 Aos funcionários E professores Mencionados no caput Desse artigo De forma imediata Prioritária E emergencial Ainda Ainda que para isso Necessite alterar a ordem De prioridades Sugerida pelo plano estadual De vacinação Contra o Covid-19 No Rio Grande do Sul Eu de imediato Gostaria de ouvir Os vereadores Que realmente trabalharam E trabalham Em cima Desses professores Em cima deste assunto Para que O público que nos assiste Neste momento Possa entender A importância Deste ato Vereadora Vereador Danclar Por gentileza Gostaria de ouvir A sua palavra Vereador Danclar Com a palavra Por gentileza Senhor presidente Coronel Vargas Vereadora Lucie Vereadora Marina Paulo Ricardo Vereador Paulo Ricardo Vereadora Demar Vereador Divago Demais Presentes aqui Estimado Público Nos acompanha Então Dizer Da importância Que temos Neste momento Tão difícil Da pandemia Que nós vivemos E da importância Que tem De nós Retornarmos As aulas De forma presencial De forma segura De forma segura Então para tanto Nós estamos Através Desta lei Autorizando O prefeito A destinar De forma prioritária Incluir de forma prioritária Os professores Das redes Municipais Estaduais E particulares Para que Possam ser vacinados E para que nós Possamos Voltar as aulas De forma segura Preocupados Sempre Com as crianças Santamarienses Com os jovens Santamarienses Para que nós não Percamos tanto tempo Nesse processo Ensino Aprendizagem E também Para que nós Não tenhamos Tanta evasão Escolar E uma defasagem Ainda maior No futuro Da educação No futuro Desses jovens Que serão As futuras lideranças Do nosso país E do nosso estado Então para tanto Nós estamos Assim Convictos Dessa nossa ideia Que vai colaborar Grandemente Para o crescimento Para que nós Possamos avançar Nesse processo De voltar De forma Assim Presencial Gradativa De forma Assim Gradativa Escalonada Em forma De revisamento Mas com segurança Ou seja Mediante a vacina A única segurança Que nós temos Atualmente Com eficácia Comprovada Científica E da ciência É a vacina Então É isso Que nós estamos Pedindo Para que a educação Comece a acontecer De forma efetiva E que nós possamos Na parte da educação No futuro Voltar Ao nosso Normal Claro Novo Normal Talvez De outra Forma Por enquanto A gente tem Essa expectativa E essa Esperança Que não pode ser Morta E nem matada Por ninguém Mas é a educação Que está latente Que quer Cada vez mais Se sobressair Quer se destacar Para que nós possamos Acreditar E formar Nossos jovens Nossos crianças Para um futuro Cada vez melhor E da nossa sociedade Seria isso Muito obrigado 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 Vereador Danclar E nada Senhores e senhoras Nada mais Importante Do que nós Estarmos ouvindo Neste momento Pessoas que Fazem parte Do processo Ou seja Estão na linha De frente Juntamente com Os professores E podem Nos dar aqui Vereador O seu depoimento Dentro da prática Saindo da teoria Indo para a prática E para a operacionalidade E como nós falamos A questão do terreno De estarem no terreno Nós gostaríamos De ouvir um pouquinho A vereadora Marina A vereadora Marina Foi a responsável Pela Relatoria Do veto E que Dentro desta Relatoria Acabou Fazendo com que O nosso plenário Constituído Pelos 21 vereadores Derrubássemos Então Este veto Vereadora Marina Por gentileza Gostaríamos de ouvir A sua palavra Bom dia A todos os vereadores A todas as vereadoras Aqui presentes Ao público Que nos assiste É um importante Momento Dessa casa Legislativa Até porque Tivemos a oportunidade De analisar A constitucionalidade A legalidade A juridicidade Desse processo Legislativo Que aqui Está sendo sancionado No dia de hoje A importância Desse projeto Também Para a comunidade Escolar É fundamental Aqui Muito bem Destacou O vereador Danclar Até porque Para o retorno Às aulas É importante Que haja Essa imunização E para que Esse projeto Seja de fato Garantido Era fundamental Que esse parágrafo Continuasse Permanecesse No projeto Por que? Porque senão Ele se tornaria Um projeto inócuo Então para que Nós garantíssemos Que de fato As vacinas A imunização Dos professores Ocorram E pode sim O município Estabelecer O seu plano De imunização Era necessário Que se garantisse Esse parágrafo Então É fundamental E foi analisado Pela procuradoria Da casa Que deu Normal tramitação Desde a origem Do Do projeto De lei Também Novamente Voltou O vereador Paulo Ricardo Para a procuradoria Dessa casa Para analisar A procuradoria Também Analisou Pela constitucionalidade Voltou Para a comissão De constituição E justiça Onde eu tive A oportunidade De analisar O projeto Então A gente tem Certeza Que vai ser Um projeto Fundamental Para o município Principalmente Para garantir A imunização E a segurança De professores E funcionários Em caso De retomada Das aulas Então Parabéns Aos propositores A vereadora Lucia O vereador Danclar Pela sensibilidade Deste tema Vereador Paulo Ricardo Uma vez Que a bancada Do GIS Está representada Aqui nessa casa E precisa garantir A segurança Desses profissionais Muito obrigado Obrigado Vereadora Marina Eu Passo Neste momento A palavra Para Autora Deste Importante Projeto E Fazemos Questão Vereadora Lucia Tendo em vista O seu passado Passado Comprometido Na área Da educação Um passado Marcado Por uma Vida inteira Se utilizando Da educação Para Uma Melhor Sociedade Santa Mariense E como diz Alguns Santa Mariense Aqui Que nós Somos Exportadores De mentes Privilegiadas E tenho certeza Vereadora Lucie Que Vossa Excelência Faz parte Desta exportação Então Isso nos traz Um orgulho Muito grande Em termos Vossa Excelência No nosso Meio Sendo Uma representante Muito fiel Na questão Da educação Então gostaríamos De ouvir Um pouquinho A sua palavra Obrigada Presidente Um bom dia Ao Vereador Paulo Ricardo Meu colega Professor A vereadora Marina Que Fiquei muito Feliz Quando soube Que a senhora Seria A relatora Da derrubada Do veto Por saber Da sua capacidade E competência Jurídica E Estar Amparada Naquilo Que realmente Diz a lei O vereador Danclar Que nos acompanhou Nesta Nesta Elaboração Desse projeto Que Teve a sensibilidade De retirar O seu projeto Para acompanhar O nosso projeto Para não Tornarmos Dois projetos Com a mesma Finalidade Agradecer Agradecer A universidade Eu já tinha Me procurado E nós Em conjunto Fizemos O Givago Protocolo E nós Acompanhamos Essa emenda Que aqui Fica Uma cobrança Para o senhor A emenda Agora está A vereadora Marina Já na CCJ Já foi dado Para ser positivo Da procuradoria Já entrou Para a CCJ Então que Seja dado Uma acelerada Para nós podermos Fazer Num todo Salientando Que a nossa Universidade Hoje Já determinou Que as atividades Presenciais Só a partir Do dia 31 De maio Então Está realmente Aguardando O parecer Da nossa lei Para também Poder Estender A vacina A toda A esfera federal Agradecer A minha assessoria Jurídica A Doutora Gisele Que foi Incansável Na pesquisa E até hoje Está pesquisando A maneira De podermos Aplicar a lei Que não venha Ferir E nem trazer Nenhum transtorno Para o nosso Prefeito Municipal Agradecer A presença Do vereador Agamar Que gentilmente Atendeu ao meu convite Aqui nós temos O líder do PSDB E o vice-líder Do governo Para ver A importância Que é Sim A aplicação Dessa lei E a gente sabe Já estudou Vereadora Marina E hoje A minha assessora Doutora Gisele Me passou Algumas alterações Que já foram feitas A nível Estadual Do cronograma De vacinação Dando Com isso A abertura E um suporte Para o nosso prefeito Poder também Fazer O que que a lei Para mim Givago E a Demar Que representa o governo Nesse momento Traz Traz Uma segurança Para o nosso prefeito A lei Jamais Venho Com o intuito De Colocar O prefeito Numa situação Que não tivesse Um amparo Agora Com a lei Ele pode se defender Dizendo A Câmara De vereadores Aprovou Uma lei Derrubou Um veto Aonde Eu Como Prefeito Municipal Amparado Pelo Legislativo Poderemos Estender Essa vacina Aos professores E trabalhadores Da educação A gente sabe Doutora Vanina Tudo que isso Pode Acarretar Nós Procuramos Nos orientar Na parte jurídica Com a nossa Assessora E com a senhora Durante Ontem A oportunidade Que tivemos De estarmos juntos Vereador Paulo Ricardo E vereadora Marina Na visita A uma escola E onde Debatemos isso E A senhora Nos deu O amparo Que nós Precisamos Aquele amparo Que não é o olho Da minha assessora Mas é o olho De alguém Que está do lado De fora E que nem Educadora é E isso Nos dá A tranquilidade De estarmos Sim Caminhando No passo Certo E o documento Que a senhora Está agora Que De iniciativa Da senhora E mais uma vez Le agradeço O documento Onde a senhora Está convidando A assessoria jurídica Do prefeito Para vir até Essa casa E para nos dar Todos os esclarecimentos Que precisamos Para dar uma Tranquilidade Aos nossos professores Porque em momento Nenhum Nem eu Nem o vereador D'Anclar Quisemos colocar O prefeito Numa situação Que pudesse Trazer Algum prejuízo Para o seu mandato De jeito nenhum Queremos somar Esforços Com o executivo Para caminharmos Na direção Da concretização Dessa lei E no parágrafo Segundo Da lei Que Eu tenho certeza Que o nosso prefeito Vai cumprir Rigorosamente Que coloca Será facultado O exercício Da atividade De forma Presencial Sem que O município Tenha disponibilizado A vacina A vacina aos profissionais Que atuam Nas unidades escolares Municipais Estaduais e privadas A gente sabe Vereador D'Anclar Que o nosso prefeito Não tem autonomia De chegar Para as escolas Estaduais E dizer Quem não for Não vai acontecer nada Isso cabe Ao nosso coordenador De educação Da oitava CRE Que tome A atitude Eu tenho certeza Que o nosso prefeito Agirá Conforme A lei Mas a esfera Do prefeito É para os professores Municipais E funcionários Das escolas municipais Então eu quero Tranquilizar Aos nossos Colegas Professores Que nesse momento Estão muito Muito Ansiosos E preocupados Com esse possível Retorno Que tanto nós Enquanto legisladores Estamos caminhando Incansavelmente Essa casa Está Num trabalho Intenso Exaustivo Na busca Da vacina Para vocês Colegas Professores Como tenho a certeza Que o prefeito Municipal Também Está buscando Essa alternativa Para trazer A segurança E aí Colegas Professores E professoras E trabalhadores Da educação Não é Não é Só para Os colegas Que trabalham É também Para toda uma comunidade Que Com certeza Será De alguma maneira Professor Atendido Porque estará De uma certa forma Também Protegidos E ao senhor Coronel Vargas Nosso presidente Muito obrigado Por esse ato Que é de suma importância Para o magistério Municipal Para o nosso mandato Que é o reconhecimento De um trabalho Que é feito Em prol De uma categoria Que já vem Há muito tempo Sofrendo É A desvalorização Não só Financeira Mas a desvalorização No respeito A tudo aquilo Que sempre Fez Em prol Da nossa sociedade Que é trabalhar Incansavelmente Com os nossos Alunos Temos o futuro De uma nação E muitas vezes Professor Paulo Ricardo Professor Tanclar Somos Taxados De Vagabundos Que não queremos Trabalhar Salientando Que em momento Nenhum Durante toda Esta pandemia Em momento Nenhum Paramos As nossas escolas Não fecharam Trabalharam Até muito Mais Do que A sua Normal Cargurária Ou era Entregando Conteúdo Presencial Indo Nas residências Dos nossos Alunos Que não tinham Condições Por não terem Um aparato Legal O aparato Tecnológico Para exercer As atividades O professor Vai até a residência E como A professora Lúcia Colocou aqui Até levar A merenda Desses alunos São os nossos Professores Que fazem isso Salientando Que não tem Sábado Nem domingo Que um pai Uma mãe Uma avó Um tio Não Nos procure Através Do nosso WhatsApp Através Das nossas Redes Sociais Querendo sanar Núvidas Para ajudar Os seus Filhos Os seus netos Os seus sobrinhos E eu brinco Nós passamos A ser Também Professor De toda a família Porque no momento Em que Temos que ensinar Como ensinar Estamos também Vereador Paulo Ricardo Ensinando Aqueles Que são Os progenitores Dos nossos Alunos Então A função Do professor Se estendeu Não só A função De educar O educando Educar No sentido De transmitir Conhecimento Não De educar Porque a educação Daquilo de casa Mas nos tornamos Também Educadores De toda A família Do nosso educando Muito obrigado Vereadora Lucie Obrigado Pelas suas palavras Nós passamos Então aqui E um breve comentário Vereadora Lucie Vereador Paulo Ricardo Tudo que nós Falarmos Vereadora Marina Com a questão Da educação Nós vamos Nos tornar Vereador Gevago Repetitivos Mas Infelizmente Precisamos Repetir Sim Repetir Repetir E repetir A importância Da educação Não só Para o local Onde vivemos Para Mas como Para o mundo Como um todo Então Por isso que Nós precisamos Repetir Parece que isso Já foi dito Ontem Sim Vamos dizer Hoje E vamos Tornar A repetir Amanhã Para Tentarmos Mudar Este comportamento Em que Está instituído Como As palavras Ditas pela Professora Lucie Então desta Forma Nós vamos Realizar Aqui A assinatura E Eu gostaria Muito De que Os vereadores Que estão Aqui na Nossa mesa E eu também Gostaria De convidar O vereador Givago Para que Pudesse Assinar Junto Conosco Vereador Tendo em vista A sua Também Importante Função Dentro Da educação Do nosso Município E dizer Aqui Da questão Vereadora Marina Desta emenda Proposta Para atingirmos Os professores Federais Então Com base Nisso Vereador Danclar Nós estaremos Atingindo Todo O grupo A educação De Santa Maria Não queremos Aqui De forma Alguma Dizermos Ou Separarmos Os níveis Municipal Estadual E federal Não São todos Educadores Dentro dos seus Níveis de trabalho Fazem uma Representação Fundamental Para o crescimento Da nossa cidade Então Desta forma Eu passo Aqui A realizar A assinatura Convidando Todos Os vereadores Aqui Para Me Ajudarem Neste processo Da assinatura Desta Importante Lei Em que Sem dúvida Nenhuma Vai Beneficiar A sociedade Santa Mariense Obrigada 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 Vereadores Quero Vereador Ademar Agradecer Aqui Também Vossa Excelência Evidente Pela Sua participação Nesse Importante Ato Agradecer Aos demais Vereadores E Darmos Por encerrado Este ato Importante A sociedade Santa Mariense Apostando Sempre Que Esta Casa Fará Sempre Tudo Que Estiver Ao Seu Alcance Vereador Marina De Forma Legal De Forma Oficial Para Beneficiarmos A comunidade Como um Todo Porque Este É O Nosso Principal Objetivo Muito Obrigado Tenham Todos Um Bom Dia E Até A Nossa Próxima Ação Muito Obrigado Tchau